Eu acho que é importante para qualquer cidadão se colocar. Eu não gosto muito quando tem muita pressão em cima dos artistas, porque os artistas se comunicam com as pessoas e tudo, mas são pessoas também que têm seus medos, suas aflições, seus receios de se colocar. No evento, quem chamou a atenção durante a passagem de Wagner Moura pelo badalado red carpet foi Bem Moura, filho mais velho do ator. Ele está muito interessado em cinema, aí eu quis trazê-lo aqui para ele conhecer as pessoas e ele está comigo, junto, eu passo tanto tempo longe da minha família, então eu trouxe ele, ele está felicíssimo.